E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje chegou o resto de coisas do que, Ruan? Da? Shopping! Gente, a gente tá gravando agora a segunda parte daquele vídeo, né Ruan? Das coisinhas que faltaram, são só três coisas. Uma o Ruan já quebrou, que foi a mola maluca, né Ruan? Que era bem fraquinha também, igualzinho o macarrão, fraquinho demais, gente. Também foi 1,99 também na promoção relâmpago, então o materialzinho assim não era bom de qualidade também não. Mas, se você ainda não é inscrito nesse canal... Inscreve! Isso, se inscreve no canal, gente, ative as notificações pro YouTube entender que você quer receber os nossos próximos vídeos. E dá o sininho! E ativa o sininho, isso aí. Tu deixa o like, comenta, compartilha, porque é muito importante o crescimento aqui do canal, viu gente? Então vamos lá. O like! Então tá aqui direitinho, ó. A blusa! Shopping! Tô direitinho aí, sem a blusa não. Esse aqui é um lápis de ouro, gente. Tá lá com o Febela. É preto. Olha! E vem com um apontador, tá gente? Ele custou 1,99. Deixa eu passar um pouquinho direitinho pra vocês aí. Vamos ver como é que é a qualidade dele que eu tô abrindo aqui agora. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Um pontinho. Vamos ver se ele ficou. Ih! Ih, aqui é boa! Eu acho que é boa, né, gente? Ó, ó. Não sai fácil, não. Eu acho que é boa. A ponta já deu uma quebrada, né? É. Vamos ver se quando a gente passar, né, amor? Quando eu passar, vamos ver o apontador. Se tem uma qualidade. Ó, o apontador pelo menos... Olha aqui, gente. O apontador pelo menos é bom, ó. Olha, apontou rapidinho, ó. É que no apontador foi até bom. Vamos ver se vai durar. Depois eu posto pra vocês, gente. Que legal ou não. Custou 1,99. E esse caminhão tá aqui? Agora eu tenho esse daqui. Que também foi da oferta reláquia de 1,99. E esse aqui o escurro anjo até sabe, né, bebê? Caminhão tá aqui. Até essa tesoura aqui tá ceguíssima. E o caminhão também. Olha, vem bem embaladinho, viu, gente? Por 1,99, pensei que ia ser terminado. Ah, esse plástico aqui. Ah, Jesus, uma terapia. Até meu filho gosta. Olha, gente, por 1,99 é bem grande. Olha, filho, deixa a mamãe colocar aqui. Olha só, gente. Vem muito bem embalado. Olha, esse aqui é grande. Por 1,99, ó. É o tamanho da minha mão, Fábio. Olha, esse caminhão tá... Nossa, é lindo! Bonito! Não é ruim por 1,99. Precisa fazer aqueles miudinhos de miniatura. Nossa! Olha, assim, é um... Um tanque. Olha que bonitinho. Água cortada, também, né, gente? É um material bem fraquinho, mas é bem grande por 1,99. Vem. Não sei pouco, não. Por 1,99. Ó, na carta relâmpago, gente. Não sei o que tem mais lá na loja. Tem esse aqui também, que eu já sei o que é. Uma blusa. É minha blusinha. Eu gostei muito desse vendedor, gente, porque eu tinha escolhido uma listrada de preto e branco. Só que não tinha. O vendedor, o pessoal lá da loja, mandou pra mim uma mensagem. Falou se podia mandar outra, de outra cor. E eu escolhi a treta. Nossa, tá tão embalado que eu tô com a minha vida. Tá se embalado mesmo. Olha aqui. Um tanque de água. É um tanque de água cortada. Um caminhão-pipa. Mamãe, aqui, ele gira. Gente, eu corri tanto atrás de caminhão-pipa. Pipa? É, fica quietinho. Jesus, eu tô com medo de rasgar a blusa, viu? Nossa. Olha, gente, colocaram muita fita. Jesus. Muita fita? É, peraí, fica aqui mesmo. Gente, eu tô com medo de não conseguir. Eu tô com medo de rasgar, porque eu já vi muitas meninas sem querer rasgar a brincadoria aí, velho. Tô com medo, viu? Jesus, meu pai soberano. Fica aqui, porque senão você vai se barrar, né? Ele vai cair no celular. Eu tô acabando aqui, eu acho. Ó, tô quase, ó. Meu amanhã aqui, ó. Aí, ele furou, né? Meu amanhã louco. Minha, quebrou. Não, blusa não quebra, meu filho. Peraí, filho. Vai ter só o tempo. Ai. Jesus. Ah, você quebrou. Nossa, veio outra cor, meu pai. Vem uma vermelha? Vem uma vermelha. Mas vamos ver. Esse cor do tamanho que eu quero. Outra cor. Tinha preta às vezes, mas vamos ver, né, gente? Às vezes vem de outra cor, porque eu não tinha... Olha a fita. Também não é feita. É. Olha aqui, gente. Mamãe, mamãe, pode tirar? Não, peraí, porque você tira. Olha, é até bonitinho, gente. Mas não sei da cor que eu queria. Mas é até bonitinho. O material é aquela malha canelada. Aqui, ó. Achei até legal, ó. O manguinha, princesa, vestida. É, mano? Achei até legal. Vocês não tinham a cor que eu queria. Peraí, filho. Não sei, vai esbarrar aí. Senta aqui. Hum. Olha, até que é bonitinho. Eu só não vejo a cor preta que eu queria. Mas não é feio, não. Eu gostei. O material é aquela malha canelada, ó. Achei até bonitinho, né? Apesar de ter vindo a cor diferente. Sabe o tamanho que eu pedi. Também. Veio o tamanho que eu pedi. Mas ela estica, gente. Estica e é bem bonitinho. Mas veio direitinho. Só não veio o que eu tinha pedido preto. Mas veio essa cor também. Não é uma cor feia, não. Combina com tudo também. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. O que sobrou, né? De chegar da Shopee. Mas veio muita coisa legal da Shopee aí também, tá, gente? Em breve. Vai ter comprinhas de farmácia ainda. Que eu não fiz. Vai ter vistos de acabados aí. Então, se você não é inscrito nesse canal, gente. Não custa nada. Se inscreve. Compartilha o vídeo. Entendeu? Dá aquele like aí. Deixa nos comentários. Porque isso é muito importante pro crescimento do canal, tá? Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Um beijo. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, galera. É nóis. É nóis. Manda um beleza aí, mano. Um belezinha.